O que é soltar direita? Ah, Salvador! Salvador, obrigado por me atender. E meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovant. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os Karjas soltaram presa bravas no vão de propósito é um completo absurdo. Mas quanto mais tempo e mais alto ele falar, mais apoio terá para o maldito decreto de concessão. Como foi que os presa bravas chegaram até o vão? Ninguém sabe, com certeza. O primeiro relato deles veio do oeste da pedreira. Mas a não ser que agora eles tenham criado asas, não sei como teriam passado pelas montanhas. Nenhum outro caminho? O único caminho que eu conheço é por Ocázia. Olha, se você puder investigar a questão, posso oferecer uma recompensa considerável. Ajude-me a calar Ovant. O que é esse decreto de concessão que o Ovant quer? Ele quer que o Solar designe partes do vão como o território Ocázia. Só as porções, é claro, que têm algum valor. Deixa eu adivinhar, por que ele vai lucrar com isso? Exato. Com o vão sob leis de Ocázia, ele obteria mais investimento para os empreendimentos deles. Ele não consegue esses investimentos sem a concessão? Não. Não enquanto houver uma chance do Solar revogar o acesso. Por isso, essa concessão é tão importante para ele. E por isso, culpar os Carja pelos Prezabravas, por mais absurdo que seja, é muito vantajoso. Por que culpar os Carja pelos Prezabravas ajuda o Ovant a obter a concessão? Olhe em volta. Podemos estar no Solar, mas Miner é só máquinas, ferrugem e cerveja. Afirmar que os Carjas soltaram os Prezabravas para intimidar os trabalhadores Ocázia a obedecer... Bom, vamos dizer que ninguém aqui se esqueceu das atrocidades do rei Sol Louco. E com os Prezabravas emperrando completamente o trabalho no vale, Alvand tem tempo de sobra para cutucar essas feridas. E se os Osserans recusarem a trabalhar sem a concessão assinada, vocês não terão opção. Correto. A reconstrução de toda Ocázia tem que continuar. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o vale inteiro em nome do rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Alvand atrapalhando o tempo todo. Alvand não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo o Servora, fundador de Minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Então os Prezabravas foram vistos primeiro ao oeste da pedreira? É, de acordo com um trabalhador apavorado. Diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar, então. Se souber a verdade, talvez Alvand pare de culpar os Karja por todos os problemas sob o sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocázia. Alvand não sabe a diferença. Alvand! Alvand! Nem aqui. Você queria falar comigo? Certo. Você sabe melhor que ninguém que o mundo é um lugar muito perigoso. E não são somente máquinas. Me chamo Dog. Essa aqui é a minha arena. Não tem lugar melhor para praticar combate corpo a corpo no oeste proibido. Sabe, eu fico imaginando quem venceria. Você, a salvadora de Meridiana, campeã do leste, ou... Atenas, mestra do oeste. Quem? Atenas. Uma guerreira Tenecfi lendária. A mestra dos mestres. Dizem por aí que os Tenecfi têm arenas iguaizinhas a essa aqui. É assim que eles ficam tão poderosos, sabe? E apenas os melhores nas arenas têm a chance de treinar com Atenas. Então, para achar Atenas, devo procurar essas arenas, se eu tiver a chance? Não vai ser fácil conseguir isso. Os Tenecfis estão divididos em três clãs. Três clãs, três capitais e três arenas. Acho que você teria que vencer em todas elas se quiser treinar com Atenas. Isso se os Tenecfi não matarem você de cara. Mas isso é só uma fagulha ao vento. O que importa agora é que eu também tenho meus desafios para testar você. Com quem eu lutaria, exatamente? Você? Bem, eu sei que você é a salvadora e tal, mas terá que vencer os outros antes de me enfrentar. Regras são regras. A gente só usa lâminas e flechas de treinamento, tá? Esse bando de bêbados iria se matar se fosse diferente. Só pode passar pelo portão com a lança e flechas de treinamento. Mas eu vou cuidar do seu equipamento. Pode deixar. Então, o que me diz? Pronta para treinar? Pode ser. Música para os meus ouvidos. Finalmente, você vai parar só de falar e vai começar a fazer o que você faz. finally, então eu vou cuidar dações. Tô com essa menina. Tô com essa menina. Tô com доп beethoven, por favorikan as pessoas. Tô com�coia as pessoas puxas! Tô com esse f klassizam trong toda caixa de treinamento. Você vai ficar no meio dos olhos de juros. Obrigado.